Fala, família Tisoscópio! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, que felicidade poder começar mais uma nova série, estrear juntamente com vocês aqui mais um módulo do nosso estudo da Palavra de Deus, aqui juntos, em família, estudando a Palavra de Deus. É motivo de grande honra para mim poder começar esse novo módulo que nós vamos entrar. As últimas vezes que eu estive por aqui, que nós estivemos por aqui, nós estudamos o livro de Efésios, que foi o módulo passado, onde nós fizemos uma exposição da Palavra de Deus. Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos estudar os fundamentos da nossa fé. Os fundamentos da nossa fé. O livro que vai nos ajudar, e eu queria te encorajar a comprar esse livro, procura aí em qualquer site, tem também lá na loja do Tisoscópio, caso você queira nos ajudar. O livro chama As Bases da Fé Cristã. As Bases da Fé Cristã, do Wayne Gruden, tá? Bases da Fé Cristã, do Wayne Gruden. Nós vamos fundamentar o estudo nesse livro e eu creio que pode te ajudar muito. Então, de hoje até 15 encontros adiante, nós vamos estudar os fundamentos da nossa fé. E eu creio que vai ser um tempo incrível. Já se prepara aí para que nós possamos fundamentar o nosso coração e toda a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus. Show de bola? Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo? Então, como eu disse para vocês, nós vamos estudar os fundamentos da nossa fé. Gente, é muito importante nós estudarmos isso, por quê? O fundamento é uma parte essencial da construção de qualquer edifício. Imagina que nós estamos construindo um edifício conceitual que vai pautar, que vai embasar a nossa vida diária, a nossa vida rotineira de todos os dias. Por que eu estou te falando isso? Porque boa parte das vezes, conversando com alguns cristãos, conversando com alguns irmãos, eu percebo que falta um entendimento das bases da fé cristã. Falta um entendimento de quem Deus é, de quem Cristo é, de quem o Espírito Santo é, do que é expiação, do que é eleição, do que é a Palavra de Deus. Que são temas, ou arrependimento, batismo, entre tantos outros temas que são fundamentos da nossa fé. E eu percebo que existe um gap, que existe uma dificuldade de compreensão em relação a esses temas essenciais para a nossa vida diária cristã normal. Nossa vida rotineira comum aí do dia a dia. Então, nosso primeiro tema, a primeira coisa que nós vamos estudar, o primeiro fundamento que nós vamos estudar é o fundamento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, que é fundamento da nossa fé, que é base, que é verdade absoluta, que é onde nós fundamentamos as nossas ações, a nossa vida, o nosso trabalho e tudo mais. Porque daqui procede as orientações do Senhor para nós, como seus filhos, a cumprirmos a vontade dele. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar, a aula de hoje é sobre a Bíblia. Vamos estender um pouquinho sobre a formação das Escrituras. Três coisas muito importantes, a inerrância, a clareza e a suficiência da Palavra de Deus, para que isso possa, de fato, te alimentar e te ajudar nessa caminhada com Deus. Então, se nós pudéssemos definir, ou melhor, dividir o ensino acerca da Palavra de Deus em três temas, nós dividiríamos da seguinte forma. Primeiro, a inerrância, o fato das Escrituras não ter erros. Segundo, a clareza e a necessidade da Palavra de Deus, o fato de que todo crente na pessoa de Jesus Cristo pode ler e compreender a Palavra de Deus. E o terceiro, a suficiência da Palavra como alimento diário, devocional, para o cristão, que está acima de qualquer outra literatura. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar, eu quero que você pegue seu papel e sua caneta, se você ainda não pegou, pause esse vídeo, vai lá, pega seu papel e sua caneta, para que nós possamos estudar juntos. A primeira coisa que nós vamos estudar é sobre a inerrância das Escrituras, ou então, a inerrância da Palavra de Deus. Abre comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, e vamos ler um trecho que fala sobre isso. A Bíblia diz, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Salmos 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada sete vezes. Salmos 119, versículo 96. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que neles confiam. De novo, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Falei errado anteriormente, perdão. Então vamos lá. Primeiro, a inerrância da Palavra de Deus. Nós estamos declarando que a Bíblia não tem erros. Ela serve o cristão com a verdade absoluta de Deus. Presta atenção, uma afirmação que é essencial para você. Quando nós olhamos para esses versículos aqui, a informação ou o que esses versículos estão passando para nós é que toda a escritura, toda a Bíblia, a Bíblia por completo é palavra de Deus. Existe um ensino errado acerca da Bíblia conter as palavras de Deus e não, não é isso, isso não é certo. Porque o próprio apóstolo Paulo está falando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação da justiça. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa palavra, para a Bíblia que você tem na sua casa, para a Bíblia que você tem na sua casa, você tem que compreender que isso daqui é palavra de Deus. Então ela não erra porque Deus não erra. Quando a Bíblia fala acerca de algo, nós podemos ter a convicção e a certeza de que o que ela está falando é uma verdade. Eu coloquei aqui entre aspas para facilitar para você, coloquei entre aspas para facilitar para você uma definição simples. Vamos lá. Em termos simples, a definição se limita a expressar que a Bíblia sempre fala a verdade e que a sua expressão é sempre verdadeira com relação a todos os assuntos. A Bíblia não esgota fatos sobre um determinado assunto, mas afirma ser verdade tudo o que ela fala sobre qualquer assunto. Em outras palavras, tudo o que a Bíblia diz é verdade. Isso não significa que ela esgote, que ela faz uma exaustão do tema que ela está trabalhando. Por quê? Às vezes eu percebo que a dificuldade nossa como cristãos e alguns novos na fé é pegar um livro científico, presta atenção, pegar um livro científico e colocar ele ao lado da palavra de Deus para competir. Ah, a Bíblia não fala como você divide um átomo. Não, porque não é de cunho científico. A Bíblia não foi escrita para embasar ou pautar ciência. A Bíblia não foi ensina para ensinar o homem a fazer ciência. A Bíblia foi escrita com um cunho religioso para compreendermos quem Deus é e como ele define todas as coisas da história. Então, a nossa compreensão acerca da palavra de Deus não ter erros é que tudo o que ela fala é verdade sobre todos os assuntos. E os assuntos que ela não aborda devem ser interpretados de acordo com o fundamento da nossa fé. Presta atenção que todos os versículos que eu citei, 2 Timóteo 3,16, Salmos 12,6, Salmos 119,96 e Provérbios 35 afirma que a palavra de Deus é pura e é perfeita. É Deus falando com o ser humano. Isso tem que ficar muito claro para nós. Por quê? Muitas das vezes é sugerido para nós que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia já está ultrapassada ou algo do tipo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o quão atual ela é. Ao ponto dela ler os nossos sentimentos, as nossas paixões. E a gente olhar para cá e ver um texto, um exemplo de Timóteo que foi escrito no ano 64, 67, depois de Cristo e perceber o quanto a Bíblia me lê como ser humano, o quanto lia aqueles homens naquela época. Porque as nossas paixões, os nossos desejos são as mesmas coisas. Então, para para entender aqui o seguinte, a Bíblia não tem erros. A Bíblia é inerrante. A inerrância das Escrituras é um fato. Precisamos confiar plenamente, porque isso daqui é a palavra de Deus. É muito interessante que, um exemplo, quando nós lemos o livro de Levítico, se você é novo aqui, talvez novo na fé, novo na caminhada cristã, dá uma olhada depois aí no livro de Levítico, você vai perceber que é um monte de leis. Deus está ensinando uma nação a ser nação. Deus está ensinando um pouquinho de saneamento básico. Porque Deus orienta, quando vocês fizerem as necessidades, cavem um buraco no chão e depois estampem. Por quê? Porque Deus sabia que se as necessidades humanas ficassem expostas ao tempo, com o tempo aquilo geraria bactérias e acabaria infectando, então, toda a nação de Israel, todo o povo de Israel que estava ainda na época caminhando no deserto. Então, quando nós vemos a Bíblia nos dando orientação, a gente percebe que boa parte daquilo que nós vivemos como tecnologia, hoje em dia, parte de um fundamento daquilo que Deus disse na palavra. Presta atenção, Deus não escreve sobre como você deve utilizar o seu celular. Ou melhor, perdão, vou reformular. Deus não escreve sobre como o celular é feito. Deus não escreve sobre como o celular é feito. Mas Deus escreve que nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que edificar uns aos outros, que nós temos que cuidar dos nossos olhos. Então, não importa para mim a composição do celular. A pergunta é como eu vou lidar com essa tecnologia. Então, quando eu começo a compreender que a Bíblia diz respeito a Deus revelar ao homem quem ele é e quem ele pode ser em Cristo Jesus, eu entendo que, quando ela vai trabalhar em determinados assuntos, ela não aborda de forma exaustiva ao ponto de terminar, mas outros ela aborda de forma exaustiva para me dar clareza. A Bíblia é inerrante. A Bíblia não tem erros. Agora, se o primeiro ponto é que a Bíblia é inerrante e o segundo, que a Bíblia é... O segundo ponto seria é que a Bíblia é clara, tá? Primeiro, a Bíblia não tem erro. Segundo, a Bíblia é clara. Clara ao ponto de qualquer pessoa que se disponha a ler seriamente as Escrituras, ela consegue entender. Você pode me perguntar, Léo, você entende toda a Palavra de Deus? Gente, existem passagens que são extremamente difíceis de serem interpretadas. Que nós vamos correr atrás de alguns exegetas, outros que fazem hermenêutica, outros biblistas que comentam as passagens. Por quê? A Bíblia é um livro profundo, apesar de simples. Mas, se você tem sinceridade de coração, se você é crente na pessoa de Jesus Cristo e crê que o Espírito Santo habita em você, ele te dá a revelação acerca da Palavra. E não desanime se você não entender no primeiro dia. Você tem que sentar aqui, debruçar aqui e ler, e ler, e ler, até que a revelação venha, até que o entendimento venha, até que a iluminação do seu entendimento venha. Então, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é clara. Alguns versículos que eu poderia citar, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você ensinará seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Em outras palavras, A Palavra de Deus é tão clara, tão clara, que você precisa, que a recomendação da própria Palavra é que nós venhamos ensinar isso para uma criança. Como uma criança está no processo de desenvolvimento, no processo pedagógico de crescimento intelectual, você precisa se dedicar ao ponto dela ser tão entendível que uma criança consiga entender. Mas é uma orientação de Deus. Ensine os seus filhos. Deus está falando, Essas palavras que eu lhe ordeno, essas palavras, essas palavras que eu lhe ordeno, devem estar no seu coração. Você vai ensinar para os seus filhos. Então, nós entendemos que a Bíblia é clara. A Bíblia não é mística, no sentido de que confusa nos seus termos em nada do tipo. Não. A Bíblia é clara. O que ela diz, ela diz. E ao ponto de nós sermos responsabilizados ou outorgados por Deus a cumprirmos o ensino dos nossos filhos por meio da Palavra. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7 diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Em outras palavras, quando o simples, que somos todos nós, começa a se dedicar na leitura da Palavra de Deus, nós começamos a nos tornar sábios. Por quê? O próprio Deus orienta o padrão de se viver de acordo com a sua Palavra. Então, você está com dúvida de como um cristão vive? Vai para o manual. Olha aqui e começa a questionar. Espírito Santo, como que um cristão vive no século XXI, no ano de 2022? E aqui nós vamos debruçando na Palavra de Deus e compreendendo a nossa parte na história dele e compreendendo quais são as ordenanças, o que ele nos chama a fazer, qual é a nossa missão, de que forma nós contribuímos no propósito de Deus. Porque a Bíblia é clara o bastante ao ponto de dar sabedoria ao simples. Agora, Salmos 119, versículo 130, Salmos 119, versículo 130, diz o seguinte, A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Mateus 22, 29 O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Em outras palavras, existe aqui uma motivação, um encorajamento ao quê? Ao nos dedicarmos em conhecer a Palavra de Deus. Gente, a Bíblia é clara. A Bíblia é de fácil entendimento. Ainda que você tenha dificuldade em umas passagens ou outras passagens aqui, porque ela foi escrita há praticamente, se não me engano, o último livro que foi escrito, são os livros de João, o apóstolo, e ali, eu até tenho aqui anotado, eu acho, quer ver? Qual foi mais ou menos ali? Entre o ano 90, 95 até 96, depois de Cristo Jesus, mas são aí aproximadamente 2 mil anos atrás, nós estamos falando. É um conteúdo escrito há 2 mil anos atrás, onde a forma de linguagem era diferente daquilo que nós temos hoje. Mas, os textos são fiéis até o fim, são fiéis de acordo com os pergaminhos originais, nós podemos confiar ao ponto de lermos e compreendermos aquilo que Deus falou por meio dos apóstolos, dos profetas e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero te desafiar é, primeiro, primeira coisa, ter confiança plena, que a palavra de Deus não tem erros. Não tem erros. Segunda, que ela é clara, ou segundo, que ela é clara o bastante para te dar entendimento, para te dar sabedoria. Agora, ela continua aqui falando, nós vamos continuar um pouquinho dentro da clareza, falando sobre as qualidades necessárias para que nós possamos ter uma compreensão das Escrituras. Vamos entender um pouquinho, então, sobre as qualidades necessárias para que possamos ter uma compreensão das Escrituras. As qualidades que nós vemos aqui está exposto em 1 Coríntios 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, versículo 18. Abre comigo aí. 1 Coríntios 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, versículo 18. A Bíblia diz, 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. De novo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando você é um crente na pessoa de Jesus Cristo, você olha para a palavra de Deus, de forma que ela te marca profundamente, ao ponto de você poder compreender qual é o poder de Deus. Presta atenção. O Evangelho, o anúncio do Evangelho, o anúncio da nossa esperança, é loucura, é maluquice para aqueles que estão se perdendo. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, mediante a revelação do Espírito Santo, nós compreendemos que a palavra de Deus revela o poder dele a nós. Então, qual é a qualidade, ou qual é a característica necessária para a compreensão das Escrituras? Você está em Cristo. Você é um crente na pessoa de Cristo Jesus. Você é filho de Deus por meio da obra salvífica do Calvário. Então, não tem como alguém que não crê em Cristo compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não vem por simplesmente assimilação intelectual. Ela vem também por revelação do Espírito. Revelação sobrenatural. É algo que o Espírito concede àqueles aos quais estão em Cristo Jesus. Então, a Bíblia é inerrante, ela não tem erros, ela é verdade absoluta, ela é verdade, ela é fundamento da nossa fé, ela é claro o bastante ao ponto de sermos responsabilizados ao ensinarmos as crianças, para ensinarmos os nossos filhos, para nos dar entendimento e sabedoria. E, por fim, a palavra de Deus é necessária. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abre comigo, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. A Bíblia diz Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram o Evangelho. Porque Isaías diz Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir. Presta atenção. E o ouvir pela palavra de Cristo. De novo. Assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Em outras palavras, é impossível existir conversão genuína em Cristo Jesus sem ouvir o anúncio do Evangelho de Cristo. Ninguém se converte no vento. Estou aqui. Pô, me converti. Não. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo? As escrituras. A palavra de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir o Evangelho, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é inerrante, a Bíblia é clara, mas a Bíblia é necessária. Necessária para a salvação de alguém. Necessária para a nossa salvação. Porque você se converteu a partir do momento que o Espírito Santo te deu clareza à luz daquilo que foi ministrado a você. Ninguém se converte à luz do nada. Nós nos convertemos mediante a palavra. Você pode estar se perguntando, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Eu ia comentar o que mais desse para daqui a pouco. A linha de raciocínio seria a seguinte. Existe uma necessidade de se invocar o nome do Senhor para ser salvo. Só se pode invocar o nome de Cristo se nós cremos nele. Porque como é que você vai invocar o nome de quem você não crê? Depois, não se pode crer sem que tenha ouvido falar dele. Como que você vai crer, ou melhor, como que você vai invocar o nome de alguém que você não crê, e além de tudo, o nome de alguém que você não ouviu? Entendeu? É como se eu clamasse por um Deus que eu não conheço, no aspecto de que nem me foi anunciado quem esse Deus é. É impossível. Agora, não se pode ouvir falar de Cristo sem que alguém lhe fale dele. Então, quando alguém comunica comigo sobre o Cristo da palavra de Deus, existe, então, a conversão, a transformação. conclui-se que a fé salvadora vem pelo ouvir, isto é, ouvir a mensagem do Evangelho, e que esse ouvir acontece pela pregação de Cristo. Logo, ninguém pode ser salvo sem ouvir o Evangelho de Cristo, ou em outras palavras, ninguém pode ser salvo sem ouvir as Escrituras. Por quê? O Evangelho está revelado nela. A palavra que nos transforma, a palavra que nos choca, a palavra que nos traz vida mediante a revelação do Espírito, está na palavra de Deus. Isto aqui é a palavra que nos traz vida. Então, o convite a uma nova vida, o fato de termos convertido, é porque um dia ouvimos o Evangelho com revelação do Espírito Santo. Agora, a Bíblia é necessária para a conversão, mas a Bíblia também é necessária para a sustentação, ou o sustentar, fica melhor, ou o sustentar da vida cristã. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Abre comigo aí. Mateus 4, 4. Você está aqui pela primeira vez, talvez você é novo na fé, está aprendendo aí. O livro de Mateus é o primeiro Evangelho, o primeiro livro que nós temos no Novo Testamento. Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De novo. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, negligenciar a leitura, a meditação da palavra, é a mesma coisa que negligenciar um alimento para o nosso corpo. Quando nós deixamos de consumir a palavra de Deus, nós também ficamos extremamente fracos, assim como ficamos quando deixamos de comer um alimento para o nosso corpo. Então, preste atenção, a Bíblia é necessária para a conversão, a palavra de Deus, as Escrituras são necessárias para a nossa conversão, mas também para o sustento da nossa vida com Deus. Gente, isso aqui alimenta o nosso espírito. Isso aqui alimenta quem nós somos em Cristo. Não tem como você, que se declara crente, falar que é crente, se você não lê a palavra. Porque o que sustenta a vida do crente é o alimento diário. Então, nós lemos e o Espírito Santo transforma isso em alimento para o nosso espírito. E se você está começando na fé agora, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, você tem um manual, um manual de como viver a vida. Deus nos deixou um manual de como nós devemos viver, de como nós participamos na história dele. Está aqui. A palavra dele. Então, o que eu queria te encorajar é compreender a necessidade das Escrituras. Sabe, talvez esse seja um tema mais carente da nossa época. Porque por vezes eu falo, não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Um Deus ideológico, um Deus ideal, criado pela minha própria mente. Não um Deus que foi revelado a mim de acordo com a palavra. Então, lembra, a Bíblia é inerrante. Ela não tem erros. O que ela aborda sobre determinado assunto, ela aborda de forma certa, verdade absoluta. Segundo, a Bíblia é clara ao ponto de nós sermos convidados ou responsabilizados a ensinar as crianças. Não só ensinar as crianças, como também a termos sabedoria e entendimento por meio dessa palavra. E terceiro, a Bíblia é necessária para a conversão do descrente e para o sustento daquele que crê. A Bíblia é necessária para que possamos também conhecer a vontade de Deus. Abre comigo aí. Deuteronômio 29, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em outras palavras, você quer conhecer a vontade de Deus? Bíblia. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. E não somente isso, como a Bíblia é a Bíblia, ela se torna, então, essa bússola para a vida do homem. Agora, você pode estar se perguntando, Léo, para uma pessoa saber que Deus existe, é necessária a palavra? Não. Lembra, para a conversão, sim. Para saber que Deus existe, não. Porque a própria palavra vai falar em Romanos, capítulo 1, agora abre comigo aí de novo, Romanos 1, 19, o seguinte, vai falar sobre os atributos de Deus estarem estampados na criação ou, então, na natureza. Romanos 1, 19. Romanos 1, 19. Paulo, falando, ele fala o seguinte, Pois o que se pode conhecer de Deus, ou, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Então, alguns atributos, atributos específicos de quem Deus é, estão manifestados, estão estampados, estão colocados na sua criação. Agora, a partir do momento que o homem, não crente, olha para a natureza e pensa, eu acho que existe um Criador, ele se torna responsável em procurar a revelação completa desse Criador, que está na palavra de Deus. Então, que fique claro, para saber que Deus existe, não é necessária a palavra. Deus estampou partes dos seus atributos na natureza, mas para converter-se a esse Deus, é necessário a exposição, seja por meio da fala ou da leitura da palavra de Deus. Agora, a Bíblia, só recapitulando, é inerrante, a Bíblia é clara, a Bíblia é necessária e a Bíblia é o suficiente. Abre comigo, Salmos 119, Salmos 119, versículo 1, Salmos 119, Salmos 119, versículo 1, a Bíblia diz, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. De novo, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quando nós compreendemos que a Bíblia é suficiente para a nossa vida, nós compreendemos que para uma vida irrepreensível, basta nos cumprir aquilo que ela está nos propondo. Gente, você não precisa procurar revelação e até revelação num aspecto místico. Sabe, quando você fala, não, mas sabe que a Bíblia não é o bastante, porque Deus se revela no livro do fulano de tal, no livro do ciclano. Não, toda palavra de Deus é inspirada. Isso daqui é o fundamento, acima de todos os outros fundamentos que nos garante a revelação de quem Deus é. presta atenção, nenhum livro, escreve isso em algum lugar, escreve no seu caderno, Paulo, esse vídeo, escuta constantemente, nenhum livro tem o mesmo nível de autoridade da palavra de Deus. E se qualquer livro se opõe à palavra de Deus, o livro está errado. Seja qualquer autor, meu amigo, pode ser um anjo, se ele pregar um evangelho diferente do que foi anunciado na palavra de acordo com o apóstolo Paulo, que esse anjo seja considerado maldito. Anátema. Seja qualquer um que lhes pregar um evangelho diferente do que nós temos anunciado a vocês. Palavra. Paulo falando sobre isso. Que seja anátema. Que seja anátema. Desculpa, gente, estou com o gagando um pouquinho inflamada. Que seja anátema. E ele fala isso quando ele fala aos irmãos que estavam na Galáxia, no livro de Gálatas. Então, a Bíblia é suficiente para nós. A Bíblia é suficiente para a revelação de quem Deus é, para a revelação de quem nós somos. Agora, a pergunta é, pô, Léo, então não posso ler outro livro? Não, você deve ler outros livros, mas, tendo a consciência de que todo livro deve se submeter à verdade absoluta que nos foi dada por Deus. Nenhum livro pode ousar nos dar uma revelação que Deus não nos deu na sua palavra. Que isso fique claro, a Bíblia é o fundamento único da fé cristã. Repito, a Bíblia é o fundamento único da fé cristã. Os outros são anexos que nós usamos para edificação mútua e para auxiliar uns aos outros em família. Então, eu quero que você tenha isso em mente. Eu vou repetir aqui os pontos para vocês para que fique claro. primeiro, a Bíblia é inerrante. A Bíblia não tem erro. Segundo, a Bíblia é clara. A Bíblia deve ser ensinada aos nossos filhos, às crianças que estão ao nosso redor. Terceiro, a Bíblia é necessária para a conversão e para o nosso sustento como crente, como cristãos. Quarto, a Bíblia é o suficiente para a nossa fé, para o conhecimento de quem Deus é. Não significa que você não deva ler outros livros porque isso também serve para edificação mútua desde que eles estejam submetidos à palavra de Deus. Gente, essa é a nossa primeira aula. Esse é o primeiro fundamento que nós estamos estudando, fundamentos da nossa fé. Não esquece do livro do N. Gruden Base da Fé Cristã que pode te ajudar muito. Uma dica, aqui embaixo nas inscrições desse vídeo aqui tem um link com um PDF. Lá tem algumas perguntas. Baixe esse PDF, imprime, pode usar da forma que você quiser, mas escreve lá respondendo as perguntas que nós colocamos para te ajudar no processo de assimilação do conteúdo e no entendimento que você estudou. Se caso ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo, aqui nos comentários. Uma coisa muito importante que eu esqueci, você pode perguntar, Léo, quem valida a Bíblia? Ela mesma. Porque nenhum livro tem autoridade superior a ela para que possa validá-la. Em outras palavras, se um livro falasse a Bíblia é verdadeira e a Bíblia dependesse dessa validação para ser verdadeira, esse livro que a validou seria superior a ela, a autoridade acima dela. Então, a própria Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nós, como seus filhos, como aqueles que o seguem, como aqueles que vivem de acordo com a vontade do Pai. Gente, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu queria te encorajar, cara, a ler a palavra de Deus todos os dias. Leia três capítulos por dia, leia seis capítulos por dia, leia treze, quinze capítulos por dia, não importa, mas leia a palavra de Deus, tendo em mente que ela não tem erro, que ela é clara, que ela é necessária e que ela é suficiente para a nossa vida com Deus. Deus abençoe vocês, nós vamos continuar, não esquece de baixar o PDF, responder as perguntas para que você possa assimilar o conteúdo de forma mais clara. Deus abençoe, valeu. E aí E aí E aí